Olá, muito bom dia pra você que está aqui conosco no Super Manhã, seja pela TV ou pela internet, seja muito bem-vindo, vem comigo porque tem muita coisa pra gente falar aqui no Super Manhã desta sexta-feira. Sextou, minha gente! Agora sextou pra quem, né? Sextou pra você que está aí em casa ou não? Como é que está a sua situação? Interage com a gente no nosso número de WhatsApp 99327-6649, 99327-6649, conversa com a gente. Te lembro que hoje tem sorteio do kit de café da manhã do Morada café, tem sim e você pode ser o ganhador, a ganhadora desse kit de café da manhã e quem sabe eu posso entregar pra você aí esse kit, a gente pode tomar esse café juntos, né? Quem sabe, não sei. Enfim, mas olha, pra participar é só mandar sua foto assistindo o Super Manhã para este número aqui, 99327-6649 e aí a gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui no estúdio do Super Manhã. Perfeito? Combinado? Então vou te dar um tempinho aí pra você mandar essa foto pra gente, a gente vai pra um breve intervalo e volta já já. Minha gente, vem comigo saber o que é destaque nesta sexta-feira no Super Manhã. Eu te conto que uma mulher identificada até o momento apenas como Ingrid está sendo procurada pela Polícia Civil por envolvimento no assassinato do próprio namorado. A vítima foi assassinada com uma facada no coração. Daqui a pouquinho eu te falo todos os detalhes dessa ocorrência, dessa situação aí. E olha, gente, volta aqui pra mim, olha só essas imagens. Coloca aqui na tela do Super Manhã essas imagens desse assalto que aconteceu na madrugada de ontem, minha gente. Trabalhadores são assaltados na rua Santa Cláudia. Gente do céu, olha só essa situação revoltante, revoltante. Isso aconteceu lá no bairro Aleixo. Daqui a pouquinho eu te conto mais detalhes sobre esse assalto que aconteceu aqui na capital amazonense. Gente, e a gente também fala que é dia da adoção, do dia da adoção. Esse ato de amor, um ato de solidariedade. A adoção, ela é uma gestação do coração, né? Uma coisa muito linda e muito bonita. Daqui a pouco a gente vai trazer uma história emocionante aí de uma família que adotou uma criança. Gente, você vai saber toda a história daqui a pouquinho aqui no Super Manhã. Amanhã é dia da adoção, né? E aí a gente fez essa matéria especial. E ó, hoje também é dia do rolê do Brunoso. Bruno Fonseca, conhecido aí como Brunoso, foi lá conhecer o Centro Cultural dos Povos da Amazônia e você vai acontecer, vai acompanhar todos os detalhes aqui no Super Manhã desta sexta-feira, minha gente, que já está no ar. São seis e dois, a gente tem muita coisa pra conversar hoje aqui. Gente, eu já começo aqui o Super Manhã falando de uma situação bem absurda. Um homem foi preso em flagrante por tentar agredir a própria mãe, a própria mãe, ó, na frente da equipe policial. A May Chapiama é quem vai trazer as informações pra gente. May, bom dia pra você, minha amiga, mas olha só que situação. Se na frente da polícia ele tentou agredir a mãe, imagina longe, né? Imagina por trás. Exatamente, Bárbara, muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham neste momento o Super Manhã. Isso mesmo, esse homem de 24 anos de idade que não teve o nome divulgado, ele foi preso pela equipe da delegacia especializada em crimes contra a mulher da zona sul e oeste de Manaus. Esse fato ocorreu nesta última quinta-feira, quando ele foi preso e segundo informações da delegada titular da especializada da zona sul, a doutora Keline Passos, ela informou que a equipe policial foi até a residência desse homem para que ele pudesse comparecer a uma audiência na delegacia. Chegando ali no local, os policiais perceberam que esse homem estava no interior da residência, porém, quando a genitora abriu a porta, ele ficou bastante agressivo, correu ali pra cima da mãe tentando agredir essa senhora de 58 anos de idade, na frente dos policiais, ficou bastante agressivo. Foi aí então que ele recebeu voz de prisão naquele momento. Ele deve ser indiciado aí por violência psicológica, ameaça e também outros crimes, segundo informações da delegada Keline Passos. Logo depois ele foi conduzido para a delegacia, inclusive essa senhora, essa genitora, ela já tem uma medida protetiva contra esse filho de 24 anos de idade. Foi conduzido para a delegacia na zona sul de Manaus, que fica ali no bairro Colônia Oliveira Machado, onde foi realizado todos os procedimentos, ele foi indiciado, deve permanecer preso e vai ficar à disposição da justiça. Eu volto com você, Bárbara. Obrigada, Vilmei, pelas suas informações, mas olha só que absurdo, né? Que ingrato, independente de qualquer coisa, porque tem gente que vai falar assim, Bárbara, mas você não conhece a mãe, você não sabe, né? Como é que era essa mãe, como é que é essa mãe. Mas, gente, não justifica não. Nada justifica. Essa mulher gerou esse rapaz. 24 anos de idade na lata, queria agredir a mãe. E olha, se ele faz isso com a mãe, faz isso com outras mulheres, faz isso com outras pessoas também. Não é não? Fala a verdade pra mim. Gente, quero falar pra vocês que o assessor de uma influenciadora foi encontrado morto dentro da própria casa. Isso mesmo, esse rapaz aí alegre que a gente tá mostrando pra você aí nesses vídeos, ele infelizmente foi encontrado morto dentro da própria casa dele. O Dionisson Garcia, que vai trazer as informações pra gente ao vivo. Dionisson, bom dia pra você, né? Poxa vida, que história. Não se sabe ainda muito bem o que que aconteceu. Não é isso? Exatamente, Bárbara. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que estão acompanhando o Super Manhã. Bárbara, várias hipóteses ainda estão sendo levantadas a respeito desse crime, viu? Davi Júnior, popularmente conhecido como Brasil, de 36 anos de idade, ele foi encontrado morto na tarde dessa quinta-feira, ele que atuava ali como assessor de uma influenciadora, ele acabou sendo encontrado pelo próprio padrasto na tarde dessa quinta-feira na sua residência, que fica localizado ali no bairro Compensa, na zona oeste aqui da capital do Amazonas. O padrasto, após encontrar o corpo de Davi Júnior, imediatamente acionou a polícia militar, que foi até o local do fato, constatou a veracidade da informação a respeito do encontro do corpo de Brasil. A perícia foi chamada, o Departamento de Polícia Técnico-Científica realizou os procedimentos ali no corpo de Brasil e foi possível, Bárbara, identificar algumas marcas na região do pescoço dessa vítima, mas a perícia não pôde confirmar se essa morte foi por estrangulamento ou por asfixia. Há essa hipótese de que a vítima tenha sido morta dessa forma, mas ainda só vai possível determinar de fato a causa da morte dessa vítima. Por meio aí de um exame de necropsia que será feito no Instituto Médico Legal, o corpo de Brasil foi removido para a sede do ML, que fica na zona norte de Manaus. Até o momento, a polícia não divulgou detalhes das investigações que já estão em andamento, se Davi, no dia em que aconteceu esse fato, estava com alguém na residência e quem era essa suposta pessoa, se de fato Davi estava com alguém na casa. A polícia está levantando todas essas informações, se porventura Davi foi morto por estrangulamento ou asfixia, a polícia vai trabalhar, Bárbara, para localizar essa pessoa. Então fica aqui o registro de que Davi, ele era uma pessoa alegre, conforme essas imagens que vocês estão acompanhando aí na tela do Super Manhã. Ele era assessor de uma influenciadora e acabou sendo encontrado morto com marcas na região do pescoço na tarde dessa quinta-feira em sua própria residência na zona oeste de Manaus. Bárbara Mitoso. Obrigada, viu, Jonathan, pelas suas informações. São muitas especulações, são muitas informações aí preliminares, mas a polícia está trabalhando, já começou o seu trabalho de investigação. Tem pessoas que dizem que os celulares foram levados, né, e outras situações aí que pode ter a ver com o latrocínio ou não. Não temos essa informação precisa ainda, porque a polícia está trabalhando, a polícia está investigando esse crime, esse caso, onde esse rapaz aí, o David, infelizmente acabou morrendo, acabou tendo a vida ceifada na tarde de ontem. A gente vai continuar acompanhando esse caso, a gente vai continuar acompanhando as investigações da polícia e a gente vai trazendo todas as atualizações para você aí de casa ficar muito, muito bem informado. E ó, coloca aqui na tela do Super Manhã, essa imagem aqui desse assalto. Gente, olha só o que aconteceu, isso aconteceu por volta de cinco, cinco e meia da manhã. Trabalhadores, pessoas que estavam indo para os seus trabalhos, que estavam indo aí ganhar o pão de cada dia e simplesmente foram assaltados quando eles estavam saindo da casa deles para ir até a rota, pegar a rota que eles pegam todos os dias pela manhã. Olha só como eles ficam, gente. Eu entendo a dor desses homens, eu super entendo o que eles estão, o que eles passaram aí, porque eu já falei para você aqui que eu já passei por uma situação dessa e você fica realmente aí com aquela sensação de impotência. Olha só como eles ficam. Eles simplesmente ficam ali ao que parece. Pedem aí para só levarem as coisas e não fazerem nada com eles, porque é isso mesmo. É isso mesmo, minha gente. A pessoa vítima, ela fica ali pedindo e implorando pela sua vida, pela sua vida com medo de que esses criminosos possam fazer algo contra eles, porque estão ali armados e a gente não sabe se a arma é de verdade, se a arma é de brinquedo, se é uma arma caseira, o que que é. Então tem que realmente não reagir. Na verdade, esse é o recomendado aí pela polícia, pelos agentes de segurança, não reaja a assaltos para que não aconteça o pior. E ó, você aí de casa, você já teve essa frustração de ser assaltado? Já aconteceu algo com você desse tipo? Manda para a gente aí a sua história no 993276649, é o nosso número de WhatsApp, 993276649. Você já passou por alguma situação dessa? É difícil, né, minha gente? Não é fácil passar por essa situação. Você que trabalha, você que ali com seu suor consegue o seu celular, consegue as suas coisas e é levado dessa forma aí por alguém que simplesmente passou e pegou? Não, né? Pelo amor de Deus. E ontem a gente mostrou aqui na tela do Super Manhã uma outra situação parecida, onde trabalhadores estavam ali no seu ambiente de trabalho e foram assaltados, humilhados, porque teve um funcionário que foi colocado para deitar no chão. Isso é a humilhação que a pessoa está passando, o cidadão de bem está passando por conta desses criminosos. A gente se sente aí como os prisioneiros. A gente fica o tempo todo com medo, não sabe? Houve um barulho até de motocicleta e aí já fica com medo. Vê uma pessoa assim um pouco estranha, digamos assim, né? Um pouco suspeita, já fica ali sem saber o que fazer, angustiado, porque não sabe se a pessoa vai te assaltar ou não. Desconfia de tudo e de todos. Esse é o sentimento da população hoje. Não é? Não é o seu sentimento também? Você não se sente dessa forma? Conta aí pra gente como que você se sente. Conta aí pra gente o que você já passou com relação a isso, porque uma boa parte das pessoas já passaram por essa situação. Já foram assaltados, já foram furtados também, muita gente, né? Já aconteceu uma vez comigo dentro do ônibus. Eu não vi, mas eu tava com a minha bolsa e quando eu desci do ônibus, que eu fui procurar minhas coisas, não tinha nada dentro da minha bolsa. Tinha levado minha carteira e meu celular. Isso é furto, né? Eu não vi. E aí tem muita gente que já passou por essa situação. Então manda aí 993 27 664 9. 993 27 664 9 é o nosso número. E a gente vai falar aqui a sua história. Inclusive, a gente tem uma outra situação, um outro assalto também que aconteceu na capital amazonense, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas é daqui a pouquinho que a gente mostra pra você aqui no Super Manhã. E ó, se você tem algum flagrante, alguma situação também, manda pra gente aí que a gente coloca aqui, porque esse assalto aí foi um telespectador que mandou pra gente, inclusive. Quero até agradecer aqui, né? Porque foi um telespectador que mandou pro nosso WhatsApp e aí a gente tá aí mostrando aqui no Super Manhã. Então você também, se tem alguma situação dessa, manda pra gente que a gente coloca aqui na tela do Super Manhã. Inclusive, nessas imagens é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil de ver aí, de identificar as pessoas, os criminosos, mas tem, de vez em quando, tem imagens de câmara de segurança que dá pra ver a pessoa, dá pra identificar. Quem conhece até sabe, né? Até consegue identificar aí pelo andar ou algo do tipo, pela moto. Se tiver informações, denuncie para a polícia. Denuncie para a polícia. E a gente coloca a imagem aqui, sim, pra isso. Que é pra denunciar mesmo, pra que a polícia possa prender e pegar essas pessoas. Gente, vem aqui comigo. Olha só uma outra situação absurda que eu te trago. Um técnico de som, ele foi preso, acusado de pedofilia e abuso sexual em Manaus. May Chapiama, traz as informações pra gente ao vivo. May, conta aí toda essa história absurda. Uma história absurda, chocante e revoltante, minha amiga. Isso mesmo, esse homem é identificado como Arlisson Francisco Lima, de 35 anos de idade, mais conhecido como Alisson Lima. Ele foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele, que é suspeito do crime de estupro de vulnerável praticado contra a enteada dele. Uma criança bárbara de apenas 8 anos de idade. Isso mesmo. Ele é casado, a mãe dessa vítima, e ele brigava, segundo informações da polícia, brigava com a esposa todas as noites e, com a desculpa, ia dormir no quarto das crianças. Essa criança de 8 anos, ela dormia com o irmão e, no momento em que ela adormecia, ela era, logo em seguida, acordada com esse monstro, tocando nas partes íntimas dessa criança de apenas 8 anos. E chegava, inclusive, a Bárbara penetrar os dedos nas partes íntimas dessa menina. E, logo em seguida, ela acabou indo morar com o pai. Esse fato teria acontecido no início do ano passado e terminado no final do ano passado, no momento em que essa vítima foi morar com o pai. Foi aí, então, que ela confessou que ela era abusada por esse homem durante todo esse tempo. O pai dessa criança compareceu com ela à sede da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica no Conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul de Manaus, onde ela passou por uma escuta especializada, relatando tudo o que havia acontecido. A polícia passou a investigar, conseguiu solicitar na justiça a prisão desse homem, que foi preso nesta quinta-feira. Inclusive, ele trabalhava como técnico de som com a banda do Guto Lima. Inclusive, nas redes sociais, o cantor Guto Lima, ele se manifestou, enviou uma nota, informando que ele teria saído há pelo menos dois anos ali da banda dele, que ele não trabalhava mais logo depois desses acontecimentos e que não compactua com esse tipo de situação. Logo depois de preso, esse homem foi conduzido para a delegacia, onde foi realizado todos os procedimentos. Ele foi indiciado. A partir de agora, ele segue preso, vai permanecer à disposição da justiça. E eu espero, sinceramente, que esse monstro não saia tão cedo da cadeia. Volto com você, Bárbara. Obrigada, May, pelas suas informações. Gente, que absurdo. Que absurdo isso. Uma criança de apenas oito anos de idade. Oito anos de idade, sendo abusada por essa pessoa. Não posso chamar nem de homem, né, gente? Porque homem de verdade não faz uma coisa dessa. Ser abusada por alguém ali que ela pensava que poderia cuidar, porque a mãe dessa criança não colocou esse homem dentro de casa achando, já sabendo que ele ia fazer mal para a filha, não. Ela acreditava, sim, que esse homem pudesse somar com ela para cuidar da filha dela. Gente, é um medo muito grande esse. Não é não? Você que é mãe solteira, eu sei que existem muitas mães solteiras que estão assistindo a gente aqui no Super Manhã. E eu sei que você tem esse sentimento, você fica aí apreensiva de arranjar uma outra pessoa, de conseguir um relacionamento aí com uma outra pessoa. E aí você fica ali, meu Deus, meu filho, minha filha, como é que vai ser? É algo realmente assustador. Eu sei disso, né? Eu tenho pessoas na minha família que passam por essa situação. É assustador mesmo você ficar com esse medo. Mas olha, você tem que cuidar aí da sua criança, você tem que cuidar do seu filho, da sua filha, prestar muita atenção, conversar muito, muito mesmo, para que isso não ocorra ou para que você possa tentar prevenir de todas as formas. Esse é o conselho recado que a gente dá aqui no Super Manhã. Seis horas e dezenove minutos, minha gente, quero te falar uma outra situação, que com o objetivo de discutir aí temas da advocacia dentro das atualizações do mercado, a Faculdade Uninorte deu início ontem ao primeiro Congresso Nacional de Direito Interdisciplinar. O evento reuniu mais de mil pessoas só no primeiro dia. Cerca de 1.500 alunos e profissionais da esfera jurídica no Amazonas e em outros estados do Brasil participaram do primeiro Congresso Nacional de Direito Interdisciplinar. A iniciativa acadêmica é organizada pelo curso de Direito da Uninorte. O evento é aberto ao público e tem como objetivo abordar questões atuais e relevantes da advocacia. Ele tem como objetivo principal trazer pessoas de renome nacional, mas sem desconsiderar excelentes profissionais do meio jurídico que estão aqui. Então nós teremos 25 conferencistas a partir de hoje até o sábado, ministrando palestras, falando sobre suas carreiras, sobre temas atuais, temas da atualidade jurídica que são extremamente relevantes. O evento acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus. Entre os profissionais presentes, a coordenadora do curso de Direito, professora Poliana Navegante, falou sobre a importância de estar atualizado dentro da profissão. Na verdade, o profissional que ele almeja ser o diferencial, que ele almeja ser referência, assim como é o nosso enfoque no contexto da nossa Uninorte, é exatamente promover aos profissionais e aos alunos, como já mencionado, essa oportunidade de construir novos conhecimentos. E o profissional que não se atualiza, não tem como ser esse diferencial, não tem como ser essa referência. Dentre os temas abordados no Congresso, estão práticas relevantes para a atuação jurídica. Entre eles, a interferência da mídia no processo penal e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na esfera judicial. Rosiane é aluna de Direito e veio conferir de perto a programação. Entre os temas aqui, tem algum especificamente que você quer acompanhar um pouco mais de perto? Todos, né? Todos são muito importantes, mas o de sábado, as palestras vão ser voltadas mais para o público feminino, para as mulheres, então, assim, me interessa especialmente. O evento acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio. O Congresso é aberto ao público, mas atenção para as inscrições. Todos os estudantes de Direito, profissionais também da área jurídica e pessoas que têm um interesse na carreira jurídica de todos os tipos, né? Podem participar. Um funcionário do Centro de Atenção Integral à Saúde. Gente, é uma informação que eu trago até do Portal Norte. Abre aqui o portal. Aqui, ó. Funcionário aqui da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, ameaçou matar servidores com uma faca. Meu Deus! O que está acontecendo? Gente, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Ele ameaçou aí simplesmente matar as pessoas com uma faca. Essa é uma informação que é do Portal Norte, que a gente traz aqui, ó. Que diz aqui que ele ameaçou ali os servidores do posto da saúde ali. Uma pessoa informou que o incidente aconteceu na quarta-feira, no dia 22. E aí diz aqui no portal, ó. Informou que o funcionário foi submetido a uma perícia médica e após o resultado foi em casa, né? E aí se armou com uma faca e voltou até o local e ameaçou ali os servidores de morte. Para saber mais detalhes dessa informação, acessa aí o portal norte.com.br. Está aqui em cima, ó. Acesse aí o portal para você saber mais detalhes dessa informação aí. Mais uma informação absurda que a gente traz aqui no Super Manhã, né? Que a gente traz pelo Grupo Norte de Comunicação, que o portal faz parte do Grupo Norte de Comunicação, dessa pessoa aí que simplesmente surtou, não sei, enfim, o que de fato aconteceu com ela. Mas foi para casa, se armou com uma faca, voltou e começou a ameaçar as pessoas ali dentro da UFAM. Sua ação, hein? 6h30. Vamos lá, gente. Dois homens são presos pela Força de Segurança com 260 quilos de entorpecentes nas proximidades de Novo Airão. Foi isso que aconteceu em Novo Airão, isso. Olha só, Johnson Garcia traz mais detalhes para a gente dessa apreensão. Johnson, muita droga, hein? Exatamente, Bárbara Mitoso. A polícia civil, as forças de segurança, na verdade, aqui do estado do Amazonas, tendo êxito. É mais uma grande apreensão no interior do Amazonas. Essa apreensão que aconteceu ali nas proximidades do município de Novo Airão, como você bem falou, né? 260 quilos de maconha do tipo escam que foram apreendidos na tarde dessa quinta-feira pelas forças de segurança que atuam na base fluvial Arpão 2, ali nas proximidades do município de Novo Airão, interior do Amazonas. Bárbara, essa apreensão aconteceu no momento em que a equipe ali, as forças de segurança, estavam realizando um patrulhamento de forma fluvial no Rio Negro, quando de repente avistaram um bote de pequeno, uma embarcação de pequeno porte, de porte em atitude suspeita. A equipe, então, imediatamente se aproximou dessa embarcação de pequeno porte, até porque estava em alta velocidade, e esse condutor, ele tentou se esconder da polícia, mas não foi possível, porque as equipes se aproximaram de forma muito rápida, e ele, na ocasião, acabou confessando o Bárbara que estava com drogas, ali a polícia encontrou cinco tabletes de drogas, e durante as indagações foi possível identificar também que ele já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, e apontou que em um sítio no município de Novo Airão, havia mais entorpecentes. Então, as equipes se deslocaram até esse sítio, chegando lá, e identificou um outro homem, que acabou sendo preso também pelo crime de tráfico de drogas. Ele confessou que o restante dessas drogas estavam escondidas, enterradas, na verdade, em uma área de mata, que também havia uma arma de fogo. A polícia foi até o local, conseguiu desenterrar, o resto dos entorpecentes, o que totalizou 260 quilos de drogas. Além disso, a polícia conseguiu realizar a apreensão ali de um bote de alumínio, motores de polpa, uma motosserra, além da arma de fogo e munições. Os dois acabaram sendo presos, levados para a 77ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Novo Airão, e agora vão responder por tráfico de drogas, permanecem à disposição da Justiça. Bárbara Mitoso. Obrigada, viu, Dionisson, pelas suas informações, minha gente. Agora, olha só essa informação que eu trago para você aqui no Super Manhã. Uma mulher, identificada até o momento apenas como Ingrid, que está sendo procurada pela Polícia Civil pelo envolvimento no assassinato do próprio namorado. A vítima foi assassinada com uma facada no coração. O crime aconteceu dentro de uma kitnet localizada na rua São Cristóvão, bairro Compensa, na zona a oeste de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, denúncias anônimas davam conta de que o corpo de um jovem, identificado como Rafael, de 32 anos, estaria trancado e em decomposição dentro da residência. Ao chegar no local, a polícia confirmou a informação e acredita que a namorada da vítima assassinada, identificada até o momento apenas como Ingrid, tenha cometido o crime. De acordo com uma delegacia especializada em homicídios e sequestros, o assassinato de Rafael possivelmente teria acontecido durante a última segunda-feira. Vizinhos que não quiseram se identificar confirmaram para a polícia que Rafael e a namorada, identificada até o momento apenas como Ingrid, tinham brigas constantes. Na última segunda-feira, não teria sido diferente, mas o resultado de mais uma briga teria sido o assassinato de Rafael. A polícia acredita que Ingrid tenha assassinado o homem com uma facada no coração. Bom, a gente teve uma denúncia anônima, né, que tinha um corpo aqui nessa instância e a gente veio verificar, apenas verificar uma denúncia anônima. Quebramos a janela, verificamos realmente que tinha um corpo lá dentro, né, a família aqui foi pega inclusive de surpresa e pelo que a gente sabe, né, a namorada dele, inclusive, usuária de drogas, bebia, muitas brigas entre o casal aqui. Então, pelo que a polícia levantou agora, ele levou uma única facada no coração. A polícia pede agora que Ingrid, ex-namorada de Rafael e principal suspeita de ter cometido o crime, se apresente às autoridades. A gente sabe que ela tem, a gente está com contato com pessoas que têm contato com ela. A gente pede que ela se apresente, né, para ela expor realmente as circunstâncias desse homicídio, né, e depois caminhar para a justiça. O corpo de Rafael foi removido pelo Instituto Médico Legal e agora o caso segue sendo investigado. Minha gente do céu! É, o caso segue sendo investigado e a gente vai trazendo todas as atualizações para você aqui no Super Manhã, não se preocupe não, porque a gente vai ficar de olho aí também nessa situação aí. A Ingrid sendo procurada e quando ela for encontrada pela polícia, a gente mostra para você. Agora eu quero que você veja essa imagem aqui. Mostra aqui para a gente mais um assalto, minha gente, mais um assalto que acontece na capital amazonense. Olha isso! Uma mulher é assaltada ali nas proximidades do Terminal 4, ali na Zona Leste, ali é meio Zona Leste, meio Zona Norte, né, minha gente? Mas é Zona Norte ali ainda onde ela foi assaltada. Está ela e um adolescente que está do lado dela, não dá para a gente ver muito bem nas imagens, mas olha só, o homem na moto aponta ali, ele aponta uma arma para ela, aponta a arma. Ele mostra ali, ó, o armamento, aparentemente está armado e aí, ó, pega o pertenço celular dela. Tem uma outra pessoa ali um pouco mais afastada também. Olha só que situação. Não sei se é filho dela, não sei se não é, mas enfim, o fato é que esta mulher foi assaltada, assaltada. Olha isso, gente. Eita! Minha Manaus! O que está acontecendo? Força de segurança! A gente chama atenção aqui para as forças de segurança. Eu sei que é difícil porque Manaus é muito grande, mas, gente, está difícil, hein? Está difícil sair nas ruas, está difícil se sentir seguro em Manaus. Está difícil. Se você tiver qualquer informação sobre essa pessoa aí na motocicleta, liga para o 181 ou 190 e denuncie. Denuncie! Gente, agora volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Porque, olha, teve uma operação em um motel. Chegou agora essa informação para a gente. Mostra aí. Teve essa operação em um motel onde um homem foi preso com uma pessoa, uma adolescente. Isso, é uma operação contra a exploração e o abuso sexual infantil. Lembra que estamos no mês laranja, maio laranja, que é de combate a esse tipo de crime. E, olha, o que acontece? A gente tem informação de que ele estava jantando, jantando com essa menina ali e depois foram para o motel. E aí a polícia fez todo esse trajeto aí e conseguiu prender esse homem. Prender. Isso aconteceu ontem à noite, viu? A gente está trazendo aqui essa informação para você. São informações preliminares ainda dessa operação. Mais detalhes sobre essa operação a gente vai falar no Povo na TV. O Walter Frota, Samira Benoliel, se Deus quiser, já vai estar melhor, já vai estar aqui no Povo na TV com você, com a gente para trazer mais atualizações sobre essa operação aqui, minha gente. Homem preso com uma adolescente dentro de um motel. Que situação, né, meu povo? Mas olha, 6 horas e 38 minutos. Quero dizer para vocês que a gente vai para um breve intervalo. E no próximo bloco a gente vai trazer uma história emocionante de uma família que adotou essa menininha aí que você está vendo no vídeo. Gente, uma história muito linda que a gente traz para você, mas é daqui a pouco, hein? Não sai daí! Amanhã, dia 25 de maio, é dia da adoção. Adotar é um ato de afeto e solidariedade, uma demonstração do que é o amor capaz de fazer pelo próximo. Hoje, vamos contar a história de quem sempre teve o desejo de construir uma família. Adriane e Gabriela encontraram em Maria Luísa, filha adotiva, o que tanto buscavam para construir uma família. E aí a Maria entrou na nossa rotina e... E ela está com medo. E mudou, porque hoje a dinâmica é em cima da rotina da Maria. Então tem a terapia, tem a escola, a gente agora está em fase de adaptação de uma escola integral. Então a nossa vida meio que funciona hoje em torno da rotina da Maria, né? A concretização desse desejo começou lá em 2017. Como era no seio familiar, já é outro tipo de processo. E aí quando ela veio, eu cancelei o processo antigo e aí a gente deu entrada no processo dela, que foi até mais rápido, porque logo em seguida veio o diagnóstico de autismo e aí eles têm prioridade. O Grupo de Apoio a Paz Adotivos do Amazonas oferece uma equipe de profissionais entre psicólogos, assistentes sociais para oferecer cursos e atuar no fortalecimento da adoção legal. Para agregar, para conversar, né? Temos temas presenciais e os que são online para que possa atingir todas as famílias que estão fora de Manaus, que ainda estão ligados a nós, nós fazemos roda de conversa. Então vai dependendo do que os pretendentes vão trazendo. É o grande papel dos grupos de apoio. Quando se passa para uma nova etapa, conhecida como pós-adoção, ainda é possível continuar recebendo as orientações. Nós trazemos pessoas de fora, profissionais aqui da capital, pessoas que trabalham com educação, com saúde, com saúde mental, e nós vamos trazendo temáticas do cotidiano dessa família, seja dentro da questão da educação, da rotina, da criação dos vínculos, mas também das dificuldades, das dificuldades relacionais. A adoção é uma mudança de vida única para todos, uma gestação que acontece pelo coração. E a gente não tem data, porque na gestação a gente tem os nove meses de gravidez, e na adoção não, você dá o primeiro passo ali quando vai no foro e entrega os documentos, e aí tem que esperar, e aí tudo depende do perfil. Os laços afetivos entre elas são indescritíveis, e a maior preocupação delas é assegurar a melhor criação da Maria. A gente descobre o quanto a gente é forte, o quanto a gente consegue amar, o quanto a gente consegue ser paciente, ainda que a gente não seja, através da Maria, e a Maria, para mim, ela é o maior exemplo de força e de superação, porque só quem conheceu a Maria como ela era, sabe, ou a Maria, ela não andava, ela não comia, ela era completamente diferente do que ela é hoje. Eu achava que eu sabia o significado do amor, né, até a Maria chegar na minha vida. Eu falava sempre para a Gabi que eu não estava preparada, eu sempre achava que ia ter o momento, o momento da estabilidade financeira, o momento em que eu estivesse realizada, o momento em que eu estivesse na minha casa e de repente a Maria chegou, a gente estava ganhando bem pouquinho estabilidade financeira nenhuma, e então, assim, existe, ser mãe da Maria é o maior amor que eu podia, é um amor que a gente não tem como tocar, não tem como medir, é só como sentir, tem horas que eu falando da Maria e da Gabi na minha vida começo a chorar, porque eu não sabia que era possível ter todo esse amor, né? Que lindo, né, minha gente? Que emocionante ver essa história. E ó, você sabe o que fazer neste fim de semana já? Ainda não? Então se liga na Dica do Brunoso. Fala pessoal! Hoje o rolê do Brunoso é aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia, completando nessa sexta-feira 17 anos e uma programação extensa vai rolar e você tem que conferir com certeza. Centro Cultural Povos da Amazônia, palco de muitos espetáculos e exposições que se você não conhece, vem comigo sentir esse gostinho no rolê do Brunoso. E quem vai viajar junto com a gente hoje é a Alice. Tudo bem, Alice? Tudo bem! Olá, tudo bem? O que você faz aqui, Alice? Eu sou monitora cultural aqui do espaço, do Centro Cultural Povos da Amazônia. É um centro cultural com o objetivo de exaltar e preservar a cultura e o conhecimento indígena Então, Alice, entrando aqui, e nesse lado aqui é a cultura em movimento? Exatamente. Nós temos aqui a charrete, nós temos dois carros que pertenceram ao governador Gilberto Mestrinho, que foi doado pela... Gilberto! Exatamente. Aqui o carro oficial do governo, dele, o número 3 aqui, estampado. E do outro lado a gente tem qual é a outra exposição? O acervo indígena. O acervo indígena. Conta pra mim aqui, olha aqui, aqui é o acervo indígena, minha gente, são duas exposições aqui dentro que você pode se inteirar muito mais aí com a cultura mesmo amazônica, né, Alice? O que a gente tem aqui e a gente já pode ver? Bom, aqui atrás nós temos exposições de brinquedos, ali atrás nós temos as exposições ali perto da janela da festa da Moça Nova, que é uma festa da Tinha Ticuna, ali do alto Rio de Solimões. Olha só, tô no bondinho aqui, e esse bondinho circulava na cidade de Manaus no século XIX. E pra quem não sabe, este bondinho aqui é vestígio, minha gente. Sabe de quê? Pra quem não sabe, Manaus é a primeira cidade a receber luz elétrica do Brasil. É, meu filho, tá pensando o quê? Aqui é história. Olha, bem no meio aqui dos povos da Amazônia você vê uma cúpula que é nada mais e nada menos do que a moradia dos indígenas. Vamos ver. E pra conhecer a cúpula a gente vem por um outro lado aqui, que é esse esse túnel, posso dizer assim, aqui por dentro e você vai conhecendo um pouco mais, amigo telespectador. Da história mesmo, olha só que legal. Ai, tô me sentindo, sei lá, muito intenso. Bora lá. Aqui é o interior da cúpula dos tupés, uma sala de reuniões utilizada para reuniões solenes do governo, mas hoje em dia também utilizada para iniciativa privada, caso essa mostra interesse. Olha, o nosso rolê pra encerrar, estou aqui no espaço de referência amazônica, olha só que bacana. Bom, aqui é o Ercão, o espaço de referência da cultura amazônica. Nós temos algumas construções típicas aqui da região, como o barracão do Guaraná, aqui a Casa da Farinha, muito típica, o barracão de defumação da seringa e um chapão no Yanomami, uma moradia Yanomami. Então, tá todo mundo convidado. Muito obrigado, Alice. Olha, esse foi o rolê do Brunoso e eu te espero no próximo. Tchau! E, ó, gente, vamos falar de saúde? Você sofre aí com a falta de libido ou algo do tipo? Presta atenção nesse recadinho que o Bruno tem. Olá, Bárbara, bom dia pra você, prazer estar aqui nessa manhã abençoada pra gente poder prestar esse serviço aos nossos telespectadores que você sabe, né? Impotência sexual é um problema de saúde e deve ser tratado de uma forma muito séria. E tá aqui, fenogrego, um tratamento 100% natural que combate a disfunção erétil por quê? Ele tem princípios ativos que atuam na oxigenação da próstata, facilitando o fluxo sanguíneo na área íntima masculina. O homem consegue manter uma ereção firme na hora H com o uso do fenogrego. Detalhe, ele também combate a ejaculação precoce por quê? Ele age no sistema nervoso central e alivia os sintomas de ansiedade. A ciência explica que ejaculação precoce é um sintoma de ansiedade. Ele também atua na produção da testosterona, esse hormônio que é tão importante pra gente ter mais energia, disposição, força, vigor, apetite sexual. Então repara que o fenogrego é um tratamento completo que cuida do nosso corpo e da nossa mente. O que você tem que fazer agora é ligar aqui na nossa central, no 0800 787-1020. Ligação é gratuita. Seu caso fica no mais absoluto sigilo. Se você liga agora, eu tô disposto a te dar 70% de desconto na compra do seu tratamento se você falar que tá assistindo a tela da TV Norte. E te mando de presente também uma Alexa. É isso mesmo. Ligou, ganhou a Alexa, essa secretária eletrônica com várias funcionalidades e adquire o fenogrego com 70% de desconto. E ainda entrego sem custo adicional na porta da sua casa. É ligar e aproveitar 0800 787-1020. Vou repetir mais uma vez o telefone. 0800 787-1020. Você vai ser atendido em menos de 10 segundos. Você não vai ficar preso no celular e seu caso fica no mais absoluto sigilo. Ligou, ganhou a Alexa e adquire o fenogrego com 70% de desconto. É preço e custo. Bárbara, pra ir sem primeiras ligações a partir de agora. E eu volto com você. Maravilha! Aproveita, gente, liga e peça o serro 0800 787-1020. O pagamento é facilitado e a entrega é gratuita. Não perca essa oportunidade. Né, gente? Agora, olha só. Você é nerd? Ou conhece algum nerd? Antigamente o termo era pejorativo, né? Algumas pessoas tinham até vergonha de ser chamado de nerd. Mas hoje em dia tem até o dia do orgulho nerd. Tudo bom, rapaz? É verdade, gente. Não pode. Isso aqui só é pra apreciar, tá? Todo esse acervo aqui é do Diogo Marinho, o professor. Seja bem-vindo aqui à nossa programação pra gente ter um motivo de alegria de entrevistar. Orgulho nerd. Você se orgulha? Dia 25 de maio se comemora o dia do orgulho nerd. É. E fiquei pensando, pensando, pensando em como explicar esse dia bastante significativo para a comunidade nerd. Então, vamos lá. A cultura nerd abrange interesses como tecnologia, fantasia, quadrinhos e videogames. Essa área geek tem influenciado, inclusive, a cultura pop. Também faz parte de filmes de super-heróis, animes, cosplays, enfim. É uma cultura diversa, inclusiva, unindo pessoas por suas paixões comuns. Isso aí é uma paixão que vem de criança. E como é que foi pra você conseguir manter? Comecei com Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, depois eu fui pra filmes e séries como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, séries. Eu conheci Breaking Bad, conheci Game of Thrones. E aí você falou que foi conhecendo, criando novos hobbies. Hobby esse, inclusive, que você agora faz cosplay também de alguns personagens, né? Hoje eu faço cosplay tanto por hobby como uma renda extra também. Também já viajei pra eventos maiores onde o tema geek é o que comanda. O tema geek, o tema nerd, o tema de animes. Eu quero pedir, inclusive, a passagem, você pode me dar a passagem? Que eu vou agora ir lá pra circular. Pode ir lá, amigo. Pode ir lá. Você agora a gente vai conhecer, inclusive, a história de um empresário que montou todo o ambiente para atender esse público. Lucas Gourmet, conhece? Conheço. Conheço, sim. Então é pra lá que eu vou a partir de agora juntamente com o meu brother e o meu brother voltar a hoje. Até mais. Tchau, tchau. Meu Deus! Não é que deu certo mesmo? Estou aqui na Avenida Grande Circular, mais precisamente, na Lucas Pizzaria. E vou te falar, viu? Você sabia que o público nerd é um público bem consumidor? Mais de 80% deles, pelo menos, assina dois streams pra ver você, Goku e muito mais. A pesquisa da Geek Power de 2022 revelou também que 70% do público nerd ama, adoram jogos eletrônicos. E de olho nesse mercado, o empresário Lucas Leão resolveu abrir um lugar temático. Em 2022, a gente decidiu virar um restaurante muito temático e a gente trabalhou com quatro temas. Então, cada três meses a gente fazia um tema. E quando chegou o universo anime, a gente tá quase um ano, dois meses, abriu uma outra unidade com o universo anime e deu muito certo, cara. A gente vai agora experimentar uma pizza do Ceia, nosso hambúrguer temático também, que eu vou trazer pra vocês agora na mesa. Bárbara, dá licença que agora é hora da celebração, ó, cara. E aqui, agora esse aqui, vou começar por ele, inclusive, porque é a comida favorita do Naruto. É a comida favorita do Naruto, o nosso Lá Men Suíno. Quero que você prove aí e dá o feedback pra gente. O Naruto, o Naruto tem bom gosto, tá? Uma delícia. Ai, que delícia! Gente, agora a gente te mostra o nosso Minuto Bombá, uma figura do festival que é o levantador de toadas. Confere aí. Minuto Bombás A magia de Parintins vai estar na festa Norte Bombás. O festival de Parintins tem o maestro da melodia. É o levantador de toadas, uma figura que traz na voz a alma da festa de Parintins. Eu nasci pra ser vermelho, eu nasci pra ser vermelho, garantido é meu amor. É, é, balança meu boi, uou, canta a galera com os braços no ar, e o foi caprichoso já chegou, e canta em magia maior do lugar. Mais do que um simples cantor, o levantador de toadas é a alma do boi, o elo entre a tradição e o povo. É ele quem dá vida às toadas, às músicas que narram a história do boi, seus encantos e desafios em uma disputa acirrada entre os mumbais. O levantador de toadas tem a missão de conduzir a plateia com sua voz poderosa para traduzir em melodia a força da cultura popular amazonense. Seus versos carregados de simbolismo e poesia celebram a natureza exuberante, a religiosidade, a história e as lendas da região. Ser um levantador de toadas não é apenas um talento, mas sim uma missão. É carregar nas cordas vocais a responsabilidade de defender as cores do seu boi e emocionar o público com a beleza e a força da tradição. Para isso, é preciso mais do que técnica vocal. É preciso entrega, paixão e um profundo conhecimento da cultura do boi bumbá. Quero te ver vibrando no calor vermelho 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 rainha no folclore no meu pão esmalte rumo forte do calor quero te ver vibrando no calor vermelho vermelho A influência do levantador de toadas se estende para além do festival de Parintins. Sua música se torna trilha sonora da vida do povo amazonense. Presente em momentos de festa, as toadas também inspiram outros artistas, servindo como base para novas composições e expressões artísticas. Minuto Bombaz Oferecimento Grupo Alps Antes de escalar a montanha peça ajuda aos gigantes Bimol Escolha com confiança Baixe o app e Faculdade IED A Faculdade da Inovação Eita que eu já estou no dois pra lá dois pra cá e sabe quem também está? Carol Dias coloca aqui Carol fala aí pra gente esse ritmo tem muitos benefícios não tem não? Um dois pra lá dois pra cá É isso mesmo Bárbara olha eu estou aqui ao som das toadas que já são bastante conhecidas né a cultura do boi Bumbá o festival de Parindim está chegando viu e olha tem muitos benefícios mesmo viu Bárbara as aulas de aeroboi e está rolando aqui olha os dois pra lá dois pra cá que faz muito bem pra saúde dentre eles a resistência cardiorrespiratória além de auxiliar cognição e coordenação a partir dos movimentos que mexem todo o corpo eu já estou aqui totalmente olha no ritmo de Parintins e a gente vai falar aqui com o professor Clay professor é um ritmo que é uma explosão de energia traz a cultura aí do festival de Parintins e não é só um esquenta né pro festival também traz muitos benefícios pra saúde sim sim bom dia bom dia traz muita coordenação principalmente trabalho auxiliar de cardio-aspiratória cônico-indição e também você interage com as pessoas com os alunos dentro da academia eu convido a você fazer uma aula experimental aqui na Fórmula Academia da Ponta Negra sempre temos o horário de sete horas da manhã nove horas da manhã onze horas da manhã cinco horas da tarde e sete horas da noite venham e compareçam os amantes da cultura do boi-bombá dançar boi é um excelente exercício de aeroboi né sim com certeza aqueles que são apaixonados pelo ritmo do boi-bombá a gente vai continuando aqui no Dois Pra Lá e Pra Cá e eu volto com você Bárbara aí com o ritmo do festival de Parintins e aí no Dois Pra Lá Dois Pra Cá mexa a piama tá aqui do meu lado que já foi do Sarina de Boi e vai sortear pra gente o kit café da manhã do Morada Café só um só um eu sei que a gente quer presentear mais de um mas tem que ser só um foi a Cláudia Regina Silva da Cidade Nova muito bem é isso aí minha gente Cláudia nossa equipe vai entrar em contato com você tá bom tá chovendo vamos pegar aqui nossa sombrinha porque começou a chover chovendo bastante hoje vai ser babado vai ser babado quando eu voltei o tempo já tava fechado eu já sabia que ia chover então vamos embora né tchau gente até segunda vem dançar o dança na bola pra cá na norte na norte na norte na norte vem vem